Oi 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 pessoal hoje eu vim mostrar para vocês aqui no vídeo é um recebido pago né que eu comprei e agora eu agora eu acabei de abrir a caixinha vou mostrar para vocês aqui eu comprei no aqui tá a bazar horizonte bazar e papelaria horizonte ó aqui ó eu comprei pelo aplicativo Magalu e agora chegou a minha encomenda vou abrir aqui para olhar para vocês verem como é que chegou os materiais olha aqui que delícia eu amo quando chega essas coisas olha olha aqui as minhas encomendas olha aqui os tubos de cola essa cola que eu uso é cola de anos na acrilex essa cola é muito boa gente para quem nunca usou experimenta usar para vocês ver ela não cola na hora mas você aplica bastante de cola e coloca um peso em cima ou deixa um lugarzinho assim de um dia para o outro cola aqui fica bem coladinho essa é a cola que eu uso tá para usar para colar para colar às vezes eu uso a cola quente tá mas aí eu uso só no meio para centralizar e depois eu continuo colando com essa cola aqui ou também eu colo com fio de seda tá que o fio de seda também é muito bom então aqui quatro tubos de cola né que eu comprei eu encomendei e aqui e aqui os meus barbantes olha e esse aqui é o e 2204 e olha que cor linda baroco decora e luxo então veio quatro novelos desses aqui e dois novelos de e esse aqui é esse aqui ó que é uma cor lindíssima é a cor canário 1289 essa é a cor né eu tenho uma encomenda para fazer com essa cor então eu comprei já tenho ali uns desse novelo aqui então resolvi comprar mais uns para não faltar né porque se faltar então veio dois novelos desses aqui e quatro novelos desse daqui e cor e luxo né olha eu amo gente quando vem essas encomendas tá então eu comprei para quem quiser comprar no bazar e papelaria horizonte é comprei tá veio bem certinho encomenda 14 decora e luxo 2 é barroco max color e os quatro tubos de cola tá que veio bem certinho é só de um pouquinho de controvérsia ali no na entrega né mas veio bem certinho então para quem quiser comprar é só entrar no site aí do bazar horizonte ou pelo aplicativo magaluras também vendem e um preço bem bom preço bem acessível para quem quiser comprar certo pessoal então era isso que eu queria mostrar é recebido pago tá para quem quiser saber e está aí né então ficou por aqui e é se vocês gostaram né deixe aí seu joinha se inscreva aí no canal e eu estarei sempre trazendo conteúdos para vocês aí e é sei que vocês gostam beijos e até a próxima